Ladies and gentlemen, boys and girls... Tito Matias, excuse me... Eu queria... Eu sou João Gloria Zúnior, é que você não está me reconhecendo, pois estou de máscara. Sou governador de São Paulo, gestor e influencer. Queria verificar se a minha pronúncia está certa com estas marcas. Mas você precisa de marca para quê? Para parceria e iniciativa privada. Ah, ok. Então eu vou começar com Rebook. Ok, não é um book, não é um livro. É Reebok. Só tem um O. Reebok. 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 Hagen... Das. Hagen-das. 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 É um sorvete. Na verdade é de Nova Jersey, eles fizeram o nome... Não é alemão? Não, não. Eles fizeram para parecer alemão, para poder vender mais. É Kohlgat. Como é que fala essa palavra aqui só? É G... Gate. Gate. Portão. Isso. O chamado para o portão. O Colgate, não. Colgate. Colgate. É. A vaca é do portão. Ok. Não exatamente porque é um L, mas tudo bem. Ok. Se fosse vaca era um? Uma cow. Cow. Ah, não col. The cow goes moo. Ok. É Palmolive. 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 Esse nome está estranho. Palmolive. 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 Mas o i não tem som de ai? Às vezes sim. Isso aqui... Sabe como é que você fala isso aqui? Olive. Olive. Que é o quê? Óleo, azeite. Olive. Oliva, que é a azeitona. Muito bem. Então, palma de oliva. Palmolive. 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 Ok. Palmolive. Heinz. 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 Cerveja Heinz. Ketchup. Ah, ketchup. Ah, ketchup. Yeah, ketchup. Ah, Disney. Disney. Disney é Disney? Disney. Não é Disney? Disney, não. Disney. Ah, porque eu confundi com um secretário que eu tenho, o Valsersley. Ah, Texaco está te patrocinando também? Também. Texaco é... Vem daquele animalzinho. Texuco. Oh, o Texuco. Ok. Como é que você pronunciaria isso aqui em inglês? Em inglês, no inglês oxfordiano, Texaco. Texaco. Ah, Texaco. Sephora. Sephora. É, em português você fala Sephora. Em inglês Sephora. Sedentro, Sephora. Sephora. E tem o Sephora, que é em francês, na verdade. Ah, Sephora. Sephora a cama. Sephora. O carro para que o gato e o cachorro não façam xixi. Exatamente. Nike. Nike. É isso mesmo. Nike. As pessoas acham que é Nike. Não, é Nike. Nike para... Você tem o Nike da noite, não é? Desculpe. Tem o Nike para a noite e Nike Vick Vaporub para amanhã. O que? Nike... Nikel. Nikel. Nikel é outro... É, é um remédio Nikel. Conheço, conheço. Esse Vaporub, como é que fala? Vaporub, chamaríamos aqui no Brasil de Vaicurub. Ok. Vaporub. Vaporub? É, porque é rub, é você passar. Vaporub, é tipo uma massagem. É roubar, o vapor roubar do rub. Ok, é. Rob, rob, com esse o, é roubar. Rob. Já rub, rub, olha só. Rub, quer dizer massagear. Que pode ser uma pomada, um tempero que você massageia e espalha na carne. É Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Wagen? É, tem Volkswagen em alemão, mas é Volkswagen. É Samsung. 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 Várias vezes os substantivos, você tem a tônica na primeira. Samsung. 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 Your English is very good, Governor. It's excellent. Desculpe-me se eu não estou falando com mais fluência devido à máscara. Desculpe-me. Não, claro, isso aí causa problema. Eu ouvi muito relato de pessoas que não conseguem por causa da máscara. A pronúncia dificulta muito. Principalmente aos finais que você tem que... São sons mudos. Como... I. Panasonic. Aí fica difícil de falar. É que eu tenho que forçar, porque eu só falaria Panasonic. E não é. Panasonic. Porque não tem esse I no final, né? Não tem. Panasonic. É. Alright. Ok, obrigado. Ok, ok, perfect. Obrigado pelas informações. Continuem curtindo o Tietchan Matias. Ok, quando é que a gente vai ter... When is the vaccine coming? Uh... Vaccine is coming in October. October? Yeah. Really? This October 2020? This October 2020. Yeah. Oh my God. I hope so. As soon as possible, you know? As soon as possible, the vaccine, the COVID-19, will be o mais tardar em dezembro. Ok, perfect, perfect. E vai ter uma coletiva sua no canal do... Will be entre nós em dezembro. Ah, will be entre nós. Isso. Yeah, yeah, ok. Vai ter uma coletiva sua sobre essa vacina? Vai, é quarta-feira, 8 da noite, no meu canal. Oh, rock on!